Oi gente, tô começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal E bom gente, hoje é domingo, olha que dia mais lindo que tá aqui Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês Ai meu Deus, agora eu fiquei toda escura Agora eu fiquei toda escura, deixa eu voltar E gente, hoje o dia tá lindo, tá um céu azul, tá quente Vocês tão vendo que eu tô até aqui ó, de vestido, que tá bem quente Passei até um protetor, vocês tão vendo que o meu rosto tá brilhando? É porque eu passei bastante protetor solar, porque tá bem quente E bom, geralmente no domingo a gente fica descansando, né, e tudo Mas hoje como tá calor, a gente não tá nem animando ficar dentro de casa A gente tá querendo ficar aqui mais no terreiro mesmo, no terreiro Eu sempre falo terreiro, né, tem gente que fala Jéssica, é quintal, não é terreiro Lá em Minas nós falamos terreiro, gente Eu já devo ter mostrado pra vocês, né, na verdade aqui fora de casa é um estacionamento, tá vendo? Tem os carros aqui dos vizinhos, o nosso carro tá onde? Ah, o nosso carro tá lá atrás O nosso carro tá lá Mas aqui a gente tem essa área aqui ó, que eu coloco roupa pra secar, que a Bela fica passeando E tem até as nossas cadeirinhas aqui Gente, essas cadeirinhas aqui são cadeirinhas de praia A primeira casa que a gente morou aqui na Turquia era uma casa super pertinho da praia Então quando a gente morava lá, todo domingo a gente ia pra praia e pra alugar essas cadeirinhas aqui era bem caro, sabe? Eu nem lembro mais quanto que é, mas era bem caro Aí na época que a gente morava perto da praia, a gente resolveu comprar essas cadeirinhas E a gente comprou um guarda-sol também grandão, sabe? Que a gente colocava assim no meio E chegava fim de semana, a gente sempre ia pra praia, sabe? Só é que âncara, gente, é igual Minas Gerais Âncara não tem mar, não tem praia Então a gente deixou elas aqui fora Porque quando a Bela tá passeando, a gente senta aqui e descansa um pouquinho Só é, gente, que aqui acumula muita poeira Então elas estão todas empoeiradas Ó, tá cheio de poeira, sabe? Então a gente vai aproveitar que tá quente hoje Eu vou dar uma varrida aqui nesse terreiro E vou jogar uma água, sabe? Nessas cadeirinhas pra tirar a poeira Vou colocar vocês aqui na mesa E daqui a pouco o Mohamed vai chegar trazendo água Ele só tá olhando um negócio ali Eu vou colocar vocês aqui na mesa E a gente vai trabalhando Eu vou filmando pra vocês Olha, gente, minha vassoura Minha vassoura parece vassoura de bruxa Aqui na Turquia tem vários tipos de vassoura, sabe? Mas essas aqui é a que eu mais vejo, sabe? Aqui perto de casa pra vender Essas são vassouras de varrer quintal Elas são muito boas A minha tá meio amassada Porque ela fica aqui fora Mas ela ajuda muito Porque ela é grandona Então rapidinho eu consigo dar uma varridinha aqui fora Pra falar a verdade pra vocês Não adianta varrer muito, sabe? Porque num instante suja tudo de novo Por causa das árvores, né? Que acaba caindo muita folha das árvores E por causa da poeira do estacionamento também Mas não tem problema, né? O importante é que fica limpinho por alguns dias Então, olha, não sai daí Já vai dando like nesse vídeo Que muita gente me falou que tá com saudade dos vlogs de faxina Então hoje eu vou dar uma varridinha aqui no quintal Vou lavar essas cadeiras aqui com vocês E eu espero que vocês gostem do vídeo Então já vai dando like Diga onde você vai Que eu vou varrendo Diga onde você vai Que eu vou varrendo Gente, aqui sempre acumula muita terra Porque aqui do lado de cá tem brita Então entra carro, sai carro Então acumula muita pedrinha pequenininha Muita terra, sabe? Tchau 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 Gente, eu acabei de contar pro Muhammed Que no Brasil tem uma lenda, né? Quando a gente é criança Que se alguém varrer o nosso pé A gente não vai casar Ele tá achando a coisa mais engraçada do mundo Da onde que surgiu essa lenda? Gente, se alguém souber da onde que surgiu essa lenda Me conta aqui O Muhammed tá espantado Ele nunca ouviu nada parecido aqui na Turquia Eu vou terminar de varrer aqui em frente à porta da cozinha E daqui a pouco eu e o Muhammed A gente já vai lavar essas cadeiras aqui Já vamos arrumar as coisas aqui do lado de cá também E aos poucos eu vou filmando alguma coisa aqui pra vocês E aí Vamos lá. 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 Olha, gente. Olha, gente. O pai dela entrou para dentro de casa e no instante ela vai atrás do pai. A Bela é apaixonada com o Hamdi, gente. Ela ama ficar andando atrás dele. E deixou eu sozinha aqui trabalhando. Olha para tu ver. Nem para me ajudar. Eu não sou eu. Vou tirar aqui. O que vai fazer? A dentro. Certo. Em们 decerado? Bela só fica em volta, gente. Gente, nós vamos começar a lavar aqui. Daqui a pouco eu vou lá do outro lado pra não saber qual que é a fruta, que até hoje eu não sei, gente. Algumas pessoas falaram que é ameixa branca, outras pessoas falaram que é ameixa amarela. Teve outras pessoas que falaram outras frutas totalmente diferente. Mas o Mohamed não sabe o que é, porque o Mohamed não entende nada de nada, gente. Tudo quanto é coisa, eu pergunto pra ele qual que é o nome disso, qual que é o nome daquilo, ele não sabe. E a vizinha que eu ia perguntar também, eu não tô vendo ela esses dias, sabe? Também eu não tô parando em casa. Mas aí a gente vai lavar e vai limpar aqui, daqui a pouco eu vou lá, vou pegar uma frutinha, porque não dá pra me pegar, gente. Olha, é muito alto, sabe? Fica ruim pra me pegar. O Mohamed já começou a limpeza, eu vou ajudar ele aqui pra gente terminar mais rápido. Mas eu vou colocar a câmera aqui pra vocês ficarem vendo a gente. Eu vou colocar a câmera aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto